Oi pessoal, eu sou o Davi e eu estou muito animado porque chegou a hora do meu banho E eu vou tomar um banho super diferente A mamãe vai colocar pastilhas coloridas na água do meu banho Mamãe, mamãe, explica pra elas melhor porque eu não sei explicar isso Explicar o que Davi? Esse banho de cor que eu vou tomar hoje Oi pessoal, eu sou o Davi Eu vou dar o banho no Davi hoje e esse banho vai ser muito divertido Porque eu vou colorir a água e eu vou usar pastilhas coloridas Deixa eu pegar pra explicar pra vocês melhor Pronto, olha que legal Dentro dessa caixinha tem pastilhas de banho E aqui tem da cor azul, vermelha e amarela Essa pastilha quando entra na água, ela colore a água Davi, conta pra mim que cor você quer a sua água Eu quero a cor verde, é a minha cor favorita Me conta aqui nos comentários qual é a cor que vocês mais gostam A minha é verde Hum, então eu vou aproveitar e vou colocar tinta de banho no seu cabelo verde Vai ser um banho muito legal Oba, eu adoro banho colorido Mas Davi, aqui só tem cor azul, amarelo e vermelho Não tem verde Ué mamãe, é só fazer aquela mistura Uma cor com outra vira outra cor E é verdade, se a gente colocar tinta azul com amarelo, vira verde Então vamos fazer primeiro uma água azul E depois a gente coloca o amarelo pra ver se fica verde Que legal, então vão ser várias cores Pessoal, não esquece de me dar um like bem legal Eu fico muito contente E não se esqueça de se inscrever no canal E de colocar o dedo no sininho Muito bem Davi Agora vamos ver o que vai acontecer aqui Eu também tô curiosa Vamos lá pessoal Eu vou jogar uma cápsula azul Vamos ver se vai colorir essa água Que demais É uma bombinha de banho Que legal, a água ficou azul Que demais, a água ficou mesmo azul Mas eu quero verde Calma Davi Vou colocar agora a pastilha amarela Pra ver se vai ficar verde E agora vamos jogar a cápsula amarela Será que vai ficar verde? Uau, está ficando verde Que demais Davi Ficou muito legal Eu acho que eu vou entrar nessa banheira também Mamãe, essa banheira não cabe nem o seu pé Que legal Davi Olha só pessoal Agora vamos colocar o Davi aqui dentro Que legal Davi Davi O seu cabelo está ficando verde O seu cabelo está ficando verde Que banho maneiro Está muito divertido Está muito divertido Assim é legal tomar banho Davi, vamos colocar a tinta de banho Vai ficar mais divertido Que demais Vamos usar a tinta de banho da Patrulha Canina E a da Sky Que legal Que legal Tudo verde Davi Do jeito que você gosta Que legal Eu estou me divertindo muito Eu quero ficar 5 horas nesse banho 5 horas é muita coisa Eu vou deixar você uns 5 minutos brincando Pessoal Não esquece de colocar aqui nos comentários Se vocês querem ver mais um Baby Alive Ou uma Baby Alive tomando banho colorido Vamos agora esfregar essa tinta verde no seu cabelo Davi Será que você vai ficar com cabelo verde? Davi, você ficou com o cabelo todo verde E não adianta a gente colocar a água Para limpar Porque a água também é verde E agora mamãe Eu vou ficar igual o Hulk Não vai não Davi Quando você entrar no chuveiro Vai sair tudinho Essa tinta e essa pastilha É para dar banho em criança Não faz mal Eu achei que eu ia virar o Hulk Davi, você é muito engraçado E agora eu vou deixar você brincando um pouquinho Ai, Cassie? Hoje é dia de Cassie, mamãe Ih, a Sarah está com preguiça Gabriel está na hora de parar de ver vídeos no YouTube Chegou a hora de você tomar banho Olha como você está sujo Ah não, mamãe Está muito frio Eu acho que está fazendo zero graus Não está não, Gabriel Não está tão frio assim não E não é porque está frio que não toma banho Não tem por que tomar banho, mamãe Eu nem me sujei Sujou sim, Gabriel Olha como está a sua bochecha Vamos tomar banho Boa, 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 boa Boa, eu não quero tomar banho Eu vou ficar com muito frio Eu vou ficar congelado Não exagera, Gabriel Olha, e o banho de hoje vai ser bem divertido A mamãe vai te dar um banho de neve de mentirinha Neve de mentirinha? O que é isso? Então vamos lá no banheiro para você ver Ah, eu já me animei Vamos lá Mamãe, eu só estou vendo a banheirinha vazia Não tem neve Calminha, Gabriel A mamãe vai preparar a neve para você Mas antes vamos colocar o seu short de banho Pronto, já está prontinho com o seu calção de banho E cadê a neve, mamãe? Está aqui, Gabriel Mamãe, isso são dois saquinhos Como isso aí vai se transformar numa montanha de neve para eu tomar banho Eu vou mostrar para o pessoal Oi, pessoal Hoje eu vou dar um banho no Gabriel de neve de mentirinha Ele não estava querendo tomar banho porque está um pouquinho frio Mas agora ele ficou animado porque nós vamos fazer essa neve Vou começar colocando os pacotinhos de neve de mentirinha Olha, que legal Parece um pozinho normal Mas vai virar uma neve muito divertida E agora, mamãe? Como isso aí vai virar neve? Que mágica é essa? Agora, Biel, a mamãe vai colocar água E olha só, pessoal Olha só Está virando neve E agora está ficando branquinha Olha que demais Quanta neve Olha só, pessoal Quanta neve a gente fez para o Gabriel brincar no banho Vamos lá, Biel Vamos entrar na banheirinha Iupi Que legal O meu pé está afundando nessa neve muito divertida Olha, Biel Que legal Deixa eu colocar a neve na sua cabeça Que maneiro Eu estou me divertindo muito Esse banho está muito legal Deixa eu limpar a sua barriguinha Mamãe, eu posso dar um mergulho radical nessa neve? Eu acho que não está muito fundo, Gabriel Oba Oba Que legal Que maneiro Pronto, Gabriel Eu acho que agora você está se divertindo bastante, né? Porque você não queria tomar banho normal Mas vai ter que tomar banho no chuveiro Para poder tirar essa neve Ah não, mamãe Me enganou Eu achei que eu não ia ter que tomar banho Gabriel Não faz isso As amiguinhas de casa vão ver você sem banho Isso é muito feio É verdade, mamãe Eu vou tomar banho de chuveiro sim Mas eu posso brincar mais um pouquinho na neve? Claro que pode, meu amor A mamãe vai brincar com você Não esqueça do meu like, pessoal E eu vou me divertir muito 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 E eu vou me divertir muito